E aí pessoal, beleza? Tudo certo com vocês? Eu sou o Nathan e eu vou ensinar hoje para vocês aqui no canal de Htutos através desse vídeo tutorial como você pode aumentar o tamanho do texto do seu Windows 10 e também do seu Windows 11 Vamos vir até o nosso menu, iniciar e abrir as nossas configurações Após ter aberto, vamos clicar sobre a opção de acessibilidade em nosso computador e agora acessar a opção de tamanho de texto Aqui terá para nós agora essa opção para a gente aumentar e também diminuir caso esteja muito grande no seu computador Em cima tem para você uma prévia que você pode visualizar, aqui no caso 100% que é o padrão do Windows Assim você vai aumentando e você pode visualizar como será aplicada em seu computador essa alteração Vou pôr meu aqui como 130% e tocar agora sobre aplicar Será aplicado para você essa configuração em todo o seu sistema operacional como você pode visualizar Incluindo as configurações do Windows e também a sua parte da sua área de trabalho Pode observar como agora está bem maior aqui os elementos em minha tela Além dos aplicativos que também vai ter a sua fonte aumentada para que você possa visualizar melhor Aquele aplicativo que você costuma utilizar em seu computador e talvez tenha muito pequeno as suas informações Eu espero que vocês tenham gostado de mais um conteúdo aqui no canal de Htutos E que esse vídeo tenha ajudado vocês Meu muito obrigado a você que viu esse conteúdo até o seu final E a gente se vê no próximo vídeo tutorial Adiós Adiós